Oi, pessoal, tudo bem? Pois, muito bem. Onde está a câmera mesmo, Duda? Aqui, Ledinha. Ah, oi, câmera! Sabe por quê? Porque a gente está no computador do Duda, que é um supercomputador, e eu faço sempre no telefone, então nunca sei... No meu telefone eu sei onde está a câmera, claro, é o mínimo. Mas, enfim, essa é uma live diferente, porque eu vou entrevistar o Duda. E vou entrevistar o Duda a partir de uma palavra de ordem, que é a timidez. Era o garoto tímido que se torna o cara sem vergonha, a ponto de fazer um curso, de bolar técnicas, de ter recursos, de poder compartilhar esses recursos, ensinando para as pessoas. Ele abriu ontem uma nova turma, não é isso? Exatamente. E lembrando que eu fui o primeiro entrevistado do canal Leandana Agui. A gente pegou uma GoPro, pegou uma câmera fotográfica, um telefone, celular, colocou em três tripés e fez a primeira entrevista, que, aliás, está no canal. A gente botou parte 1, parte 2. É um erro isso, mas a gente não sabia. Na certa, a gente achava que vídeo longo não funcionava na internet. É, porque as pessoas diziam que só funcionava coisa de 10 minutos, 15 minutos e tal. É uma loucura, porque é tudo mentira, ninguém sabe o que funciona e o que não funciona, mas todo mundo se acha, entendeu? Para achar o que funciona e o que não funciona na internet. É importante botar a cara, é importante ir testando. Mas acho que o mais importante agora é a gente falar da timidez, falar do garoto tímido, que o Duda era um garoto tímido. Realmente nunca foi aquele que se exibia, não tinha. A porção Zoe não tinha, a Zoe tem. Ela vai para o palco, ela se coloca no palco com muita desenvoltura. Não sei se isso vai ser para sempre, mas nesse momento ela me dá a impressão que ela fica à vontade. Mas ela chega tímida nos lugares, como você chegava. Você também chegava tímido. O Duda tinha uma coisa engraçada, que vou contar agora, que é uma inconvidência. Que é o seguinte, quando a gente saía, eu fazia o jornal Hoje, e ele foi crescendo, me vendo fazer Hoje. Ele nasceu, eu fazia Hoje, a minha gravidez foi entre Hoje e o Bom Dia Rio, que foi o lançamento do meu quinto mês de gravidez. Eu nasci o Bom Dia Rio e saí para ter o Duda no nono mês e voltei 45 dias depois para o jornal Hoje. Então, a vida toda dele, de infância, de primeira infância, foi nessa trípe aí. Muito bem. Quando a gente ia ao shopping, ele não andava do meu lado. Desculpa. Ele andava atrás de mim. Ele não gostava... Mais atrás. Ele não gostava da abordagem. Eu chamava atenção. Mesmo calada e mesmo a minha voz, sempre foi um diferencial meu. Era raro você ficar calada. Até hoje é muito raro. Mas, quando eu entro num táxi aqui em São Paulo, por exemplo, no Uber, e falo... O endereço saiu direitinho aí para o senhor? Eu sempre faço essa pergunta para saber se saiu mesmo, porque eu nunca confio. Aí ele diz assim... Nossa, conheço essa voz. É muito frequente. Entendeu? Então, a voz foi uma marca minha, é uma marca minha e tal. E ele evitava isso, sabe? Ele andava atrás. Depois ele me contava assim... Aquela ali gosta de você. Aquela ali, o marido dela te cumprimentou, ela deu uma bronca ali. Você não conhece ela? O que é que você cumprimenta? Ele ia parecendo um repórter, entendeu? Fazendo uma transmissão ao vivo atrás de mim. Isso é engraçado, porque depois, sei lá, quase 15 anos depois, quando eu fui trabalhar na televisão, esse tipo de coisa foi acontecendo comigo e eu subestimei, sabe? Essa mudança na vida. Mesmo conhecendo isso tudo desde sempre, andando com você na rua, depois, quando foi acontecer comigo, eu achei isso muito estranho. Depois eu até posso desenvolver mais sobre isso. Vamos desenvolver isso. Eu nunca soube disso. É, porque, por exemplo, eu levava junto o CNPJ, o cara da novela, junto comigo. Essas duas pessoas ficam grudadas. Quando você sai na rua, você vai na rua, é uma pessoa normal. Eu era uma pessoa normal até então, uma pessoa que passava, gostava de ficar na minha, prestando atenção nas pessoas. Eu não gostava de ficar chamando muita atenção, sempre fui mais introvertido. E aí, a partir do momento, eu ia num restaurante e as pessoas ficavam olhando o cara da novela que estava ali no restaurante. E aí, sempre vinha o porta-voz ali de um grupo que, sabe, tinha umas menininhas com vergonha, tinha um cara que, não, eu vou lá, não tenho vergonha, não. E, às vezes, a pessoa vinha até a mesa e começava a falar. Eu já ficava com a orelha vermelha, ficava com a bochecha vermelha, morrendo de vergonha. E isso, quando a pessoa não falava isso, do outro lado do restaurante. Aê, não é o cara da novela? Aí eu, ferrou, é comigo. Aí eu, é, sou eu sim. E era autógrafo na época. Era o começo das máquinas fotográficas e as máquinas digitais. Então, era muito... Não dá um autógrafo, tira uma foto comigo. Mas não era... A foto não estava em todos os aparelhos de celular das pessoas. Não, não era como hoje. Não era. E aí eu morria de vergonha. Tanto que, por isso que terminava a novela, teve várias fases que eu terminava a novela, eu ia viajar, fazer um mochilão, lembra? Terminava a novela, eu já, vum, saia fora. Eu fiz isso durante vários anos, assim, de... Porque, no começo, eu tomei um susto. Ao mesmo tempo, também eu topei participar de todos os bailes de debutante, desfiles de moda, multimarcas, em shoppings pelo Brasil inteiro, presença em inauguração de loja. Eu fiz todo esse tipo de coisa. Até um dia que eu tive uma conversa com o Guilherme Abreu, que era meu empresário na época. E eu fiz uma participação dentro do Circo do Marcos Frota. Antes de eu trabalhar com o Marcos Frota, inclusive, era o Circo do Marcos Frota, eu entrava segurando a chaminé do Titanic, escondido, num número dos palhaços. Aí, de repente, vinha um palhaço vestido de iceberg e dois palhaços vestidos de Titanic, e eu no meio, escondido, segurando ali a chaminé do Titanic. Aí, chocava com o iceberg, o navio partindo em dois, afundava, e eu soltava, assim, a chaminé. O negócio... Passava, e eu aparecia para as pessoas. Olá! E aí, as menininhas gritavam, vagando no palco do circo. Aí, eu pegava o microfone, não sei se era o mestre de cerimônia, o palhaço, tem alguém que apresenta o circo, né? É, eu acho que é o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia do circo, enfim, me passava o microfone, e eu falava algumas palavras, morrendo de vergonha ali, para aquelas menininhas que ficavam... Linda! Era a época do lindo? Tesão, bonito e gostosão. Lembra dessa época? Aí, era uma coisa meio doida, assim. Eu lembro um dia que eu conversei com ele, falei, cara, eu não me sinto muito bem com essas coisas, eu não sei, eu acho que eu... Esse tipo de coisa não é para mim, não sei o que. Ele falou, mas você tem que fazer corpo a corpo com seus fãs. Aí, eu pensei, mas eu não sou político! Eu lembro de eu pensando isso, sabe? E aí, meio que... Deu a virada de chave, no começo eu fazia tudo que era trabalho que fechavam para mim, e depois eu comecei a colocar, sei lá, o cachê era X, eu pedia dois X para não ir mesmo, para não fechar. E as pessoas ficavam... Mas por quê? Você tem que aproveitar, tem que ganhar dinheiro agora, não sei o que, você não sabe o dia de amanhã. Eu falei, sim, mas eu não estou... Eu não estou me sentindo à vontade com isso e tal. Aí, eu meio que jogava a bomba de fumaça e ia fazer uma viagem, porque viajando não tinha como fazer os trabalhos. Então, eu já agendava a viagem, terminava a novela, eu já lembra que eu fui para... Eu lembro, eu nunca entendi por quê. É, tinha a ver com isso também, eu acho, assim, pensando agora, retroativamente, fazendo a engenharia reversa, parece que foi um pouco por isso, assim. Porque eu ia, eu sempre fui meio 8 a 80, a partir do ponto que eu ia, eu tratava todo mundo muito bem, eu olhava todo mundo no olho, conversava com todo mundo e tal, mas isso drenava a minha energia, assim, porque eu acho que mistura essa coisa de introvertido e extrovertido, e essa coisa da timidez também. Então, tinha momentos que eu estava tímido, e tinha momentos que eu só precisava ficar na minha para recarregar minhas energias. assim, naturalmente. Mas foi muito difícil para mim, esse efeito colateral que veio junto, e que eu já tinha antecipado, sendo o seu filho, sendo o filho da Leda Nagli, do Jornal Hoje, da TV, da Manchete, e depois você foi para a Manchete e fez o maior sucesso. Engraçado, eu nunca te vi. Eu nunca te vi. É, porque você é uma pessoa extrovertida. Foi extremamente natural. Eu comecei um dia a fazer televisão e fiz. E como é que foi a mudança para você? Eu nunca te perguntei isso, eu acho. Não teve mudança, assim. Como assim mudança? É, porque até então você ficava nos bastidores. Até então eu era na redação, ficava nos bastidores. E a partir do momento você começou a trabalhar na frente das câmeras e sair na rua. Mas eu comecei a fazer a entrevista e isso me deixa muito segura. Não, não, mas eu digo, eu não estou falando da atividade em si, eu digo do efeito colateral das pessoas te reconhecerem como a pessoa da televisão. Sim, mas demorou até. As pessoas me reconheceram como pessoa da televisão quando eu já estava no estúdio. Eu tive um período anterior em que eu fazia estreia de teatro, fazia matéria segurando o microfone na rua e tal, e que as pessoas não me reconheciam ainda. Então eu tive um período... Então, depois que foi você saindo na rua... Acho que eu fui me adaptando. Eu sei, num restaurante, as pessoas falavam com você da outra, três mesas à direita, as pessoas... Ih, olha a Lida Nagli, e aí? Eu falava oi, tudo bem e tal. Eu continuava como se nada houvesse. Eu nunca dei muita importância a isso, sabe? Não sofri e também não me exibi. Eu fiquei na minha. E agora tinha uma coisa que o Duda reclamava muito de restaurante. Muito. Até hoje tem isso, até hoje. Não, o Duda ia comigo. Agora você deve reclamar quando você vai com a Sabrina. Não, você também até hoje faz isso. que é assim... Ela, como é uma pessoa mais... Você não sabe o que eu vou falar. Achei que o entrevistado era eu. Não, sim, mas... Quando eu ia no restaurante com você, você reclamava que os garçons ficavam muito em volta. Ah, é. Queriam agradar muito. Hoje vai ser o melhor atendimento. Então, eu deixava o negócio aqui assim, o cara já chum, pegava. Aí eu limpava a boca e dizia, quer trocar o Guaraná para o senhor? Não, estou bem. E o Duda se incomodava com isso, entendeu? Não, mas é porque eu gosto... Eu nunca me incomodei com nada dessas coisas. Mas até hoje, é por isso que eu fui entrar nesse mundo do churrasco também, porque eu prefiro preparar minha própria comida, cortar e me servir, normalmente, do que ter pessoas... Por exemplo, eu considero esse ambiente aqui como o meu prato, esse microcosmo aqui como o meu espaço. E nos restaurantes, os garçons, por exemplo, eles pegam a água e servem a sua água no seu copo. Eu acho isso uma invasão. Eu tolero hoje em dia tranquilamente. Eu acostumei, mas... Eu jamais... Isso para mim não é um conforto. Para mim, o conforto é o garçom não mexer no meu copo. Isso para mim é um conforto a mais. Você quer ser um atendimento melhor. Mas o natural é o cara... Não, eu não vou deixar o copo vazio. Eu já me rito quando o garçom quer levar o copo. Por exemplo, estou tomando um vinho, tem só um pouquinho de vinho, e a gente vai trocar de garrafa. O garçom quer levar, eu já seguro o meu copo, o garçom nem sabia, nem deixa ele levar. Mas aí eu me antecipo. Eu não senti isso, não. Mas eu me lembro de uma passagem maravilhosa. A gente chegou na casa de uma amiga minha, de Panela. Quando o Duda fazia o Zeca, e o Zeca era um garoto muito mal educado. O Zeca da novela Caminho das Índias era um pit boy que quebrava tudo. Um pit boy e tal. Tinha as pessoas que quebrava todo mundo, tacava ovo e pessoas... Aí o porteiro, que era um velhinho, velhinho, velhinho. A gente fala porteiro no Rio e aqui em São Paulo seria o zelador. Mas, enfim, a pessoa que está ali na recepção do prédio. E ele se jogou no chão de joelhos e começou a fazer um movimento, tipo jogando bolinha de gude. Porque ele tinha visto há dois dias, um dia, sei lá, quatro dias atrás, o Duda fazer isso, jogar o bolinha de gude. O personagem do Zeca jogando bolinha de gude na pista de dança para a mulher de salto tropeçar. Isso nunca tinha visto nada. E aí ele estava ajoelhado no chão, fazendo... Do nada, a gente estava entrando. Do nada, a gente estava entrando, a gente tinha um jantar. Num prédio. Aí o cara... Muito doido. E para você entender que ele estava querendo... Que ele não estava ficando doido. Mas agora, voltando a essa coisa de ir ao shopping, ir a uma loja. Por exemplo, eu estava conversando com a minha mãe. Papo de filho, adolescente, ou pré-adolescente, com a sua mãe num shopping. Aí, de repente, a gente estava conversando num tom mais baixo. De repente, a minha mãe via que os vendedores estavam prestando atenção na gente, na Leda Nagra e no filho. Aí ela fazia total questão de incluir as pessoas no papo, continuando o assunto, incluindo as pessoas na conversa. Isso é o que você vai dizer. E aí... Ele acha isso. Não, eu não acho isso. É evidente que você... Mas é a sua característica. É porque hoje, depois que eu... Por exemplo, eu falo muito do meu curso do livro O Poder dos Quietos, que foi muito interessante para mim, porque colocou luz a essa diferença entre funcionamento das pessoas. Eu gosto muito de fazer analogia, por exemplo, entre celulares. Então, tem o iOS, que é quem tem iPhone, e tem o Android, que é quem tem o Samsung, Motorola e tal. Outros são sistemas operacionais diferentes. O introvertido, ele funciona de um jeito, o extrovertido de outro. Então, por exemplo, você recarrega as suas energias na frente de estranhos, conversando, falando. Você pensa em voz alta. é natural de você. Tenho certeza absoluta que até quando ela está sozinha em casa, ela fala sozinha, ela reclama... Ah, com certeza eu falo sozinha. Ela fala com a planta... Mas não tem dúvida. Então, eu não, entendeu? Eu não sou assim. Não é todo mundo que é assim. Cada pessoa... Eu falo sozinha, eu falo com a televisão, eu discordo do comentarista, entendeu? Eu concordo, eu me meto na notícia, claro. Mas aí, por exemplo, eu como introvertido... Mas desde criança eu falo sozinha. Eu sei, mas é isso que eu estou falando. É uma natureza sua, é o seu sistema operacional. Eu pegava uma escova de cabelo e ficava em frente do espelho falando no microfone quando eu era pequena. Eu nunca tive problema de falar assim, sabe? Eu falo mesmo, eu sempre falei demais. E o Duda sempre falou de menos. Engraçado isso. Não, mas então, é porque, por exemplo, eu quando vou na inauguração do Açú, quase todo sábado, graças a Deus. Você tem ido. Como é que você se comporta? É uma multidão. Então, mas então, aí eu vou, aí como eu falei antes, eu sou 880. Eu vou, óbvio, eu sei exatamente para onde é que eu estou indo, o que eu tenho que fazer lá. Eu vou receber as pessoas na minha loja, né? Eu sou um dos donos ali da franqueadora. Toda loja é um pouquinho minha. Eu estou recebendo as pessoas na minha casa. É uma festa de comemoração. Então, eu vou conversar com todo mundo como se fosse um anfitrião. Não, eu sou um anfitrião. Eu estou na figura de um anfitrião. É o meu arquétipo, sei lá. Então, eu vou total nessa de conversar com as pessoas. Eu quero saber mais sobre a vizinhança. Quero saber mais o que eles estão gostando na loja, o que eles gostam do churrasco, como é que eles conheceram tudo. Eu quero saber mais sobre as pessoas. Mas depois, por exemplo, eu preciso voltar para casa e ficar sozinho para recarregar minhas energias. Por isso que eu gosto da academia. Então, eu vou para a academia, então, além de fazer exercício físico, eu estou dando uma resetada no meu HD. Eu estou dando uma reenergizada. O introvertido, ele precisa ficar quieto. Por isso que eu ficava muito no meu quarto, sabe? Lembra que eu gostava de ficar no quarto? Então, eu ia lá para o colégio, fazia o que eu tinha que fazer, voltava para o quarto e ficava no quarto. Mas isso é diferente. Muita gente confunde também em relação à timidez e à introversão. São duas coisas completamente diferentes. A pessoa pode ser introvertida e não ser tímida, e a pessoa pode ser extrovertida e tímida. Muito tímida. E tem no meio disso que é o ambivertido, que é até o que eu considero que eu sou hoje. Porque não é uma coisa também definitiva. Então, explica isso. Ambivertido. O ambivertido é o meio termo. Ele é o cara que, ao longo das atitudes da vida, por exemplo, eu já tinha uma predisposição a ser jogado em situações por ser seu filho, por exemplo. E aí eu fui me meter no colégio, fui para a faculdade, e aí comecei a estudar teatro. Aí comecei a estudar teatro, aí eu fui vendo que eu podia performar bem nas cenas, já atuando nas cenas de TV e tal. Comecei a estudar também curso de vídeo, logo depois dos primeiros cursos com a Camila Amado e tal. E aí, assim, você está ficando de cópia. Ele não está te favorecendo, Ledinha. Eu como filho. Eu sei que você gosta de conversar olhando no olho e é muito melhor conversar olhando no olho. Mas é que, no caso, a gente está com uma câmera só e agora eu vou colocar a máscara. Meus alunos sabem que eu gosto de brincar com a teoria das máscaras. Agora eu vou tirar a máscara de entrevistado, de introvertido e tal, e vou colocar a máscara de filho e diretor. E aí, voltando. Ano invertido. Então, voltando. E aí, eu fui estudar teatro e comecei a me exercitar como ator de teatro e falei, quero fazer uma experiência. Então, eu queria trabalhar com publicidade e propaganda. Comecei a estudar teatro porque eu morria de vergonha de apresentar os projetos na frente de estranhos na faculdade. Ficava tremendo. Eu lembro que eu segurava um papel, o papel ficava tremendo, não sabia o que fazer com aquilo. Eu precisava do papel. E aí, eu botava o papel na mesa e ficava suando. Eu sentia o suor escorrendo, e aí, começava a ficar com a voz, a boca seca, a voz meio que embargando. E aí, eu ficava nervoso, sabe? Caramba, é. É horrível isso. É, deve ser mesmo. E aí, eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Não dá para eu entrar no mercado de trabalho assim. Sorte que eu estava na faculdade ainda. E aí, foi aí que a minha mãe indicou, falou, você tem que conhecer a Camila Amado, meu filho. Você vai adorar ela. Ela é maluca que nem você. E não deu outra. Eu adorei a Camila. A Camila era muito maluca também. Muita coisa em comum comigo. Gostei muito de conversar. Ela também era meio introvertida, assim. Ela não era uma pessoa extrovertida para fora, assim. E aí, eu comecei a estudar. Comecei a vencer esses pequenos medos. Ela me botava para fazer vários exercícios interessantes. Me fez passar por várias situações ridículas lá com os outros alunos, enfim. E aí, fui ganhando confiança e tive uma ideia, assim. Falei, ah, eu quero continuar. Ainda pensava que eu ia trabalhar com criação dentro do mercado publicitário, como profissão principal. E aí, eu pensei, vou entrar no show business, vou conhecer por dentro ali a produção de novelas. Vou fazer um personagem e vou aprender bastante na prática, conhecendo a televisão, o show business por dentro. Depois eu volto para o meu plano. Só que aí, eu me empolguei. Eu gostei de trabalhar com isso. E aí, por conta de decisões como essa, depois eu fui e casei com a Sabrina. Bom, a Sabrina é uma pessoa muito extrovertida. Mais extrovertida que eu conheço. Uma extrovertida. Muito extrovertida. Ela pensa em voz alta, ela inclui todo mundo na conversa, ela participa. Eu brinco que lá em casa parece uma rodoviária, que é tanta gente passando ao longo de um dia, que você não acredita, assim. Então, essas atitudes todas... E aí, depois, também, antes de conhecer a Sabrina, eu criei as redes sociais. Eu fui avesso durante um tempão, lembra? Eu não tinha e-mail, eu não tinha smartphone. O meu recado da secretária eletrônica... É um tauriano. É um tauriano que briga com as coisas. Ele briga com as coisas. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Você não ia, assim, para uma presença, numa festa, à vontade. Você brigava para ir. Eu sofria. Você sofria, mas você não queria ir. Você custava aceitar. Essa coisa de duplicar o cachê, de botar implicâncias, foi tudo para não ir, porque você não sentia confortável nunca, entendeu? Eu não tinha autoconhecimento em relação a isso. Eu lembro uma vez que eu fui no Faustão, e aí o Faustão... Ô, louco, ô, bicho, não sei o que, não sei o que, um monte de coisa na tela, não sei o que. Aí ele me deu um microfone, aí eu, é muito louco tudo isso. É, então, bicho, não sei o que. E aí, meio que uma das poucas frases que eu falei no Faustão naquele dia todo, eu tinha vindo para São Paulo só para aquela participação, e acabou que estava uma confusão naquele dia do programa, era ao vivo, e eu só tinha falado é muito louco tudo isso. Aí virou, óbvio, a piada dos meus amigos durante um maior tempão, do é muito louco tudo isso. Até hoje a gente faz essa piada do é muito louco. É muito difícil falar também, né? Vamos combinar. Então, eu estou falando, imagina, uma pessoa... Tem gente que é mais animada, não deixa o outro falar muito, né? É, tipo... É o estilo de apresentação do Faustão. Não estou criticando, estou constatando. Então, eu só não balanço a mesa. Já constataram, meu Deus, não pode botar a mão na mesa, não pode usar o braço, não pode fazer não sei o quê. É cheio de regras. É, mas são limitações técnicas. Um dia a gente vai ter um esquema de câmera digno da sua história e do seu talento. Mas não tem vontade de se balançar um pouco. No gambiarra style. Mas aí, então... Mas é... É impressionante como é que as coisas vão acontecendo. Bom, a virada... Como é que é isso? Aí você começa a aula na Camila, mas você fez aula também com outro rapaz em Botafogo. O Antônio Amasso. O Antônio Amasso. No curso de vídeo, é, chama-se arte cênica. É. Mas antes disso, tiveram outros. Foi a Camila Amado primeiro, aí depois a Camila Amado me indicou a fazer o curso do Delson, que era na Casa de Pedra, que também era da Camila, mas era um grupo de teatro. Foi a primeira vez que eu me apresentei na frente de uma roda. O curso de teatro é sempre assim. Você chega, está toda uma roda de pessoas sentadas no chão, quase sempre sentado no chão. Só que agora acho que com problemas na coluna, mais informação sobre essa coisa assim, tem umas cadeirinhas agora também. Mas antigamente era sempre sentado no chão e aí você tinha que ir no centro e se apresentar olhando no olho de todos os alunos, falando quem é você, qual é a sua experiência com o teatro e bababá. Então isso aí já era uma coisa, você já ficava tenso logo de cara. Por isso que o teatro tem esse efeito colateral também de ajudar a vencer a timidez. Foi por isso que eu fui estudar lá. Então eu estudei primeiro com aula particular com a Camila, depois essa casa de pedra que era da Camila também, que era do lado da casa dela, depois a casa da Gávea, do Paulo Betti, eu fiz aulas com o Bom Tempo, Roberto Bom Tempo, lembra? Lembro. Aulas com o Roberto Bom Tempo. Aí depois disso é que surgiu a Arte Cênicas, que eu fazia um curso lá que era já para câmeras, já para interpretação para câmeras, que foi um... Eu gosto muito de tecnologia, como vocês podem ver, eu estou aqui fazendo essa transmissão simultânea em quatro redes, eu operando várias coisas, enchi o saco da minha mãe para fazer live, para chamar para live em várias redes diferentes, então eu administro várias redes sociais, eu tenho um monte de coisa de tecnologia, eu gosto muito disso, sempre gostei. E aí, sempre que eu me imaginei como ator, eu me imaginei como ator de TV e cinema, tecnologia, sabe? Eu gosto muito de teatro, eu me apresento, eu gostei de todas as apresentações que eu fiz, eu achei muito interessante, eu acho, sem dúvida, uma arte de valor inestimável, uma coisa para ser eterna ao longo da história humana e para sempre, vai estar... Tem o seu valor, eu admiro muito, mas eu quero me especializar sempre nessa coisa de câmeras, sempre gostei dessa pegada, dessas linguagens, assim, dessa mistura, e aí eu comecei a fazer esse curso lá, no Artes Cênicas, do Antônio Almanço, que o meu professor, na verdade, era o irmão dele, o Homer, o Antônio Almanço, ele fazia uma... Ele era um consultor, ele aparecia... Ele fazia uma curadoria. É, ele aparecia, fazia altos... Tava altos insights, assim, sumia de novo, de tempo em tempo. Tinha também a preparadora de consciência corporal, e a gente ficava fazendo movimentos doidos, assim, tudo muito doido. Sempre tem uns que choram no curso de teatro, sempre tem umas pessoas que vão só pra chorar, parece que é uma terapia, sabe? Terapia de grupo. Mas não deixa de ser uma terapia. Não, funciona, é, então. É, não deixa de ser nele. Tanto que eu recomendo também até pros meus alunos, eu falo que o meu curso ele é excelente também como uma introdução, como uma preparação pra ele já ir se fortalecendo, já ir se ambientando, pra depois chegar num curso de teatro, que muita gente vai sofrer por antecipação, e vai acabar nem indo, ou vai acabar indo e se traumatizando com essa primeira apresentação na roda e nunca mais voltando. Porque isso aqui é difícil da timidez também, porque às vezes você fala, bom, eu quero acabar com essa timidez, aí marca de fazer um discurso, aí chega lá no discurso, aí você tem um trauma tão forte, que você fala, nunca mais eu quero sentir isso, então é difícil porque você tem que ir aceitando os desafios na medida certa, progredindo e fincando posição, aí progride de novo, então todos os exercícios que eu proponho tem um intermediário, um iniciante intermediário avançado. Eu queria falar um pouco do curso também, porque tudo isso fez você parar pra pensar que você podia, o dia você teve, o dia você falou, eu posso fazer um curso, eu posso ensinar isso, eu posso compartilhar isso. Quando é que você achou que você estava lidando bem com essa coisa de falar em público, porque não tem a ver com a novela, eu acho, porque a novela tem um personagem, o personagem é a sua defesa, é a sua proteção. E até o personagem que é o ator, Duda Nagli, é um personagem também, porque ele é uma das facetas do Eduardo, no meu caso, eu me chamo Eduardo, Nagli Marques, você cria essa persona, essa máscara também, que é da pessoa pública, Duda Nagli, ator, máscara no sentido da teoria das máscaras, que naturalmente a gente, isso vem do teatro também, e que encaixa muito bem com a teoria dos arquétipos jungianos e essa viagem toda. Por exemplo, quando eu estou aqui com você, é como se eu colocasse a máscara do filho. Aí quando eu vou falar com o pessoal, eu tiro, coloco a máscara, eu vou falar do curso, eu coloco a máscara do professor. Aí eu vou falar do Duda Nagli ator, eu coloco a máscara do Duda ator. Aí eu, sabe, você sente isso, que em cada situação, tanto que para timidez, tem a timidez situacional. A pessoa que é tímida só em determinadas situações, e consegue mapear isso com clareza, sabe? Não é todo mundo que tem essa fronteira tão claramente delimitada. Enfim, então, assim, primeiro eu fiquei mais confortável com essa coisa de atuar com o personagem. E nos bastidores eu acabava criando uma certa intimidade com os atores, com os diretores, com o pessoal da técnica. Por isso, de novo, fazendo engenharia reversa, eu gostava de ficar dentro do estúdio, porque eu brincava, você me levava para o estúdio quando era criancinha, quando era bebezinho, depois quando era criancinha. E eu lembro muito bem de eu brincando de comandos em ação, sentadinho em silêncio no estúdio, enquanto você estava lá, e eu ali fazendo lutinhas em silêncio sabe assim no cantinho, eu adorava aquele silêncio do estúdio adorava ver as pessoas ali porque é um silêncio muito denso porque realmente o que você gosta é do silêncio eu gosto mesmo quando eu começo a falar eu falo mais que a boca também tanto que eu faço lives de várias horas você fala, eu acredito, como é que você ficou tantas horas ao vivo então eu já não tenho essa paciência não, pra eu ficar tantas horas ao vivo é ruim você ficar ao vivo, só que com várias pessoas com várias pessoas, eu mudo de assunto mudo de toda hora, de tudo mas quando é que você acha que você passou do tímido que está trabalhando a timidez mas que se reconhece tímido pra o cara que porque toda vez por exemplo, desde o colégio quando as pessoas se queixavam que você dormia na sala de aula nunca ninguém se queixou que você tratava o outro mal ah não, ele fala o nome ele sabe o nome de todos os inspetores ele cumprimenta todo mundo pelo nome então você mantinha uma relação você está dizendo agora que você tinha uma relação nos bastidores da novela, com a técnica você era muito de fazer parte do time de futebol da técnica é, então eu usava esse eu ia me aproximando do pessoal da técnica eu gostava de ficar no estúdio até quando eu estava só assistindo não pode botar a mão porque se eu ficar aí eu ia fazendo amizade com todo mundo aí eu ia meio que dando nome àqueles monstros assim, no sentido de que o tímido ele imagina que quando ele fica quando ele está numa crise de timidez ele fica fechado dentro dele e é como se toda pessoa que estivesse ali todos os holofotes estão apontados para ele toda pessoa que está ali é um potencial julgador assim, sabe uma pessoa que está tendo criando julgamentos negativos a respeito do tímido é, bom vai estar e isso te oprime é como se você estivesse criando monstros que não existem na verdade mas que a partir de figuras que você não consegue ver tão claramente que seriam esses outros interlocutores assim e aí e aí, enfim conhecendo as pessoas quando você vai cumprimentando criando uma relação com as pessoas pega um café para o cara e conversa com ela qual time você torce não sei o que há quantos anos você trabalha aqui e aí vendo mais perguntando sobre a profissão da pessoa aí você vai conhecendo todo mundo que está dentro do estúdio aí facilita para o ator na hora da sua cena atuar de forma mais livre e aí depois eu peguei um pouco dessa estrutura porque primeiro eu fui aprendendo sem perceber esses detalhes todos que eu estou contando aqui para vocês eu não fiz isso desde o começo vou fazer isso para um dia quem sabe não, eu fui fazendo meio que no instinto aí depois que os anos foram passando eu acho que totalmente no instinto no instinto só que agora o que eu estou fazendo o grande trabalho de você criar organizar a sua experiência no formato de um curso que é um passo a passo é um mapa da mina para as pessoas de forma organizada poder com início, meio e fim poder colocar aquele conhecimento em prática então eu fui estudando todas essas coisas ao longo dos últimos anos porque eu fui vendo e também lendo muitos livros a respeito disso eu sou um entusiasta um estudioso do comportamento humano eu gosto muito de estudar por causa da minha profissão principal também por causa do marketing por causa das empresas todas que eu atuo dessas coisas então eu fico estudando isso o tempo todo e aí quando eu fui quando eu tive o estalo para fazer o curso e logo depois eu vi uma live eu tinha feito uma live também com a professora Lucena Galvão ela falou uma coisa que me marcou muito também que ela falou assim eu era muito tímida e eu não me incomodava de ter dez vezes mais trabalho do que todos os meus colegas de grupo quando eu ia fazer um trabalho na faculdade então ela escrevia tudo para não ter que falar para as outras pessoas lerem o que ela escreveu apresentarem o que ela criou então para ela não ter que falar de jeito nenhum aí chegou um tempo que ela começou a estudar filosofia e o professor dela que daria uma aula muito melhor do que a aula dela estava em outra cidade dando outra aula para outras pessoas e ela vendo que em volta dela aquele conhecimento que ela tinha acumulado mesmo que pequeno que ela é muito modesta ela sempre coloca essa mesmo que pequeno ela falou mesmo que muito pequeno quase irrelevante mas na verdade para a gente é enorme e ela falou eu podia ensinar aquelas pessoas o que eu tinha aprendido então ela meio que fez isso está dentro da estrutura do meu curso eu coloco muito essa coisa de que você tem que buscar vencer a timidez não é por você é pelo todo é pelo outro é pela organização é pela família é porque você precisa para ser um melhor filho para ser um melhor pai para ser um melhor marido você tem que funcionar da melhor forma possível você não pode permitir que a timidez te deixe apagado asfixiado preso sabe você tem que tirar esse obstáculo você tem coisas para resolver na vida adulta na vida profissional você tem um monte de problema para resolver você tem que cativar clientes você tem que resolver problemas você tem que achar soluções você tem que ter coragem de colocar o seu ponto de vista ali para o seu chefe para ver pessoas hierarquicamente mais importantes que você a todo momento você tem que concentrar a atenção das pessoas você tem que as pessoas te contratam não é para você se sentir bem as pessoas te contratam para você resolver problemas construir coisas não é? então é por isso que eu estou falando que é muito mais fácil você tem mais clareza e muito mais motivação e tudo é muito mais natural quando você vê que é uma coisa pelos outros que não é por você se for só porque o time ele acha que tudo é para ele acontece alguma coisa ele acha que está todo mundo olhando para ele está todo mundo olhando para ele está todo mundo julgando ele quando na verdade as pessoas estão quando são pessoas normais no ambiente saudável as pessoas estão vivendo a vida delas naturalmente elas podem até fazer algum julgamento sobre você mas é por uma fração de segundos no meio de vários assuntos que a pessoa tem para resolver ela não está preocupada com a sua performance sabe? ela está preocupada com uma parcela muito insignificante da atenção dela porque ela tem milhões de questões para resolver todo dia e é baseado nisso que eu criei o protocolo de ensino do meu curso assim que é tem o método Laos dentro do Viva Bem com a Timidez por exemplo que o L do Laos é um anagrama então L vem de linguagem então a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é para eles fortalecerem as ferramentas da linguagem então é pegar um texto e ler em voz alta que foi a primeira coisa que a Camila Amado me ensinou me botou para fazer foi ler em voz alta e o texto é como se fosse uma partitura de música ou seja ele está todo escrito por exemplo o autor ele ficou anos da vida dele vivendo depois ele ficou gastou muito tempo para escrever e registrar aquele pensamento aquela visão da melhor forma possível ali naquele texto respeitando toda a estrutura da gramática que foi construída ao longo de muitas gerações então quando você está lendo ali normalmente no começo do processo você vai ficar muito preocupado com a sua com a sua performance nossa estou lendo mal nossa está horrível nossa estou gaguejando só que na verdade você vai vendo que as outras coisas são tão mais importantes que você por exemplo eu falo muito para as pessoas começarem a fazer essa leitura em voz alta com assuntos que elas tenham curiosidade sincera e com textos que foram elaborados com muito cuidado então por exemplo um livro bem escrito ao invés de um blog ou uma legenda de post que a pessoa escreveu no Uber hoje mesmo fiz o post falando da nossa live eu estava no meio de uma reunião falei peraí rapidinho que eu preciso postar aqui um negócio aí você comecei o texto depois saí postando quanto mais elaborado quanto mais profundo for aquele texto melhor para você respeitar a partitura do texto e ali o que você está fazendo você está dando voz a uma pessoa que se dedicou muito tempo a escrever aquele texto a colocar aquela ideia essa é a linguagem é a primeira letra e aí por exemplo a pontuação é o que vai te estruturar para poder para poder a pontuação já está escrita você não tem que inventar qual é a hora de respirar você respira no ponto final no ponto de interrogação você pode até puxar um pouquinho de ar nas vírgulas e tal mas a vírgula não é uma pausa para você respirar então você respeitando a partitura do texto e vendo que aquele texto primeiro você está dando voz ao autor ou seja ele já é mais importante que você porque é o texto dele você está lendo você acha importante depois quando você vai você ouvir você lê em voz alta porque ouvir aquele texto também te ajuda? te ajuda porque entra o segundo que é o assunto que é a segunda letra do anagrama Laos que é assim o assunto é soberano sabe é muito mais importante o que você está falando do que como você está falando na grande maioria dos casos então quando você percebe que você já entrou projetou a linguagem você já aprendeu a falar até sobre estresse então você já está bem treinado e tanto que eu falo ali como se fosse o jogador que vai bater o pênalti mais importante da final da Copa do Mundo ele já bateu o pênalti ele já chutou a bola tantas milhões de vezes ao longo da vida dele que ele vai conseguir bater bem o pênalti mesmo sob um estresse absurdo de ter a transmissão em sei lá 180 países em 8K sei lá quantos K bilhões de pessoas assistindo naquele momento é uma tensão tão grande que ele tem que acertar o pênalti até sob um estresse absurdo que é o momento do tímido estar ali no centro das atenções as pessoas estão muito ele está se sentindo muito mal se o cara for tímido ele está ali cuidado então ele tem que falar no ninho de mafagafos tem 7 mafagafos ou 3 tigres tristes não sei o que e aí tem que estar bem treinado só que ele lembrando que o assunto é a coisa mais importante então sempre que ele estiver se perdendo ele foca cada vez mais no assunto normalmente numa empresa as pessoas te contratam numa área que você é o especialista naquela área as pessoas querem ouvir o seu parecer a respeito daqueles assuntos que são os seus assuntos principais os outros assuntos você não vai ser convidado onde você é bom você não vai ser convidado na reunião mais importante a falar porque o tempo das pessoas é muito caro você não vai ser convidado pra falar de engenharia naval no meio você vai falar sobre o assunto que você se dedicou há anos então você tem que confiar na sua própria autoridade mas e no assunto principal ali do que você está falando linguagem assunto depois é o outro você fazer uma leitura de saber quem são as outras pessoas quem são os interlocutores que estão com você ali naquela situação e saber o que elas estão fazendo ali aí você conhecendo é até aquela coisa da técnica do estúdio que eu falei do pessoal da técnica do estúdio de você conhecer então você está você precisa saber quem são aquelas pessoas o que elas estão fazendo ali aí entra a parte do S que é a situação que é a historinha completa sabe o que você está fazendo ali qual o problema que vocês têm que resolver o que cada um está fazendo e é aquela coisa do roteirista sabe da história o técnico de futebol que é a pessoa que vai realmente ter a leitura da situação como um todo a consciência existencial ali da situação real para você saber qual é o seu papel ali dentro e você vai vendo que quando eu estou falando disso tudo o papel do tímido é muito pequeno dentro dessa engrenagem toda só que o tímido esquece disso tudo quando ele está ali naquele momento de ansiedade de fobia de sofrimento você diria que o tímido tem que dar uma pisoteada no ego dele é tem que dar uma rearranjada no ego dele principalmente nesse momento de crise eu gosto muito dessa definição de o outro essa definição o outro o assunto o problema que vocês estão resolvendo o outro a situação concreta em si ele vai vendo que ele é só uma peça muito pequena ele é um parafuso da engrenagem e a atenção dele tem que estar voltada para a performance dele na mesma proporção da situação concreta como um todo era meio que um choque de ordem para a pessoa entender o que ela está o que ela está fazendo ali e aí quando é que você acha que você deixou de ser tímido e ou você é tímido até hoje então por isso que eu chamo viva bem com a timidez é porque é uma coisa que você tem que conviver com ela eu acho que não eu acho que você vai chega um momento que são muito poucas as situações que vão te intimidar timidez vem de timor é temor vem do latim quer dizer timor é então é é um temor como vários outros né então sabia que mais de as pessoas tem mais medo de falar em público do que de ter problemas financeiros medo da morte é uma pesquisa da Universidade de Londres que chegou a essa conclusão e era quase o dobro não é um pouquinho mais é quase o dobro do medo de falir do medo de morrer então é um medo muito forte assim tanto que o medo é é uma coisa é paralisante né então ele ele é muito ruim seja o medo do que for mas o medo do tímido você está dizendo que por exemplo que viva bem com a timidez então a pessoa não perde a timidez a pessoa aprende a administrar a timidez vou dar um exemplo falando da intimidade de uma certa jornalista entrevistadora mas não vou dar nomes aqui né mas por exemplo quando tem cachorro pequeno quanto menor o cachorro maior o medo dessa tal apresentadora que eu não quero expor um cachorro às vezes tem medo de cachorro então mas é tipo isso você sabe que aquele cachorro não tem o poder de lacerar de arrancar um braço ele é um chihuahua é um New Yorkshire que se morder com a maior mordida da vida dele vai te deixar roxo sabe qual é o problema o problema com o cachorro é só que ele sobe na gente porque o cachorro que não sobe na gente eu não me dou muito bem não mas então tem um cachorro eu não sei como é que ele chama Jitsu um nome assim ele foi um piquinês um dia sabe assim essa raça se desenvolveu a partir do piquinês e ele é um fofo agora ele não sobe em mim então eu consigo viver e perder ele entendeu mas pela neta ela faz qualquer coisa ela faz até carinho mas só ela segurando o cachorro é eu não consigo eu segurar o cachorro mas então você entende como esse medo não faz sentido é o mesmo medo que as pessoas têm só que são muitas pessoas e aí por exemplo um dia eu estava fazendo uma live com o doutor Pedro Chastaski que é o neurologista e aí entrou o doutor Augusto Cury comentou na live eu caraca doutor Augusto Cury e aí depois a gente se falou pelo telefone a gente ficou amigo depois desse episódio e ele falou parabéns pela iniciativa as pessoas estão realmente sofrendo muito com isso esse é um assunto que a gente precisa abordar ele estuda muito essas coisas né e e aí a gente fez até live inclusive tem uma aula bônus exclusiva para os meus alunos no curso que eu te mudei então ali ele me deu uma força também eu estava agora eu vou contar uma coisa interessante assim também porque assim como quando eu fui fazer a novela não imaginei que o efeito colateral de levar o cara da novela comigo em qualquer lugar restaurante shopping qualquer coisa né aconteceu isso também quando eu comecei eu falei ah beleza então eu acredito que eu tenho um conhecimento relevante que eu posso ajudar as pessoas passando isso para frente aquela história da Luciana Galvão eu posso não ser a melhor pessoa para ensinar mas eu sou a pessoa que está aqui para essas pessoas que estão aqui em volta de mim né no caso redes sociais e tudo e aí quando eu comecei a levantar esse assunto eu fui escavando um monte de coisa na minha vida que eu fui putz agora eu estou preso porque eu não estava pensando em abrir tudo isso só que eu já tinha investido tanto tempo tanta atenção tanto dinheiro tanta coisa para fazer o projeto acontecer que eu meio que aquela coisa da jornada do herói eu uso muito essa estrutura da jornada do herói também para ensinar que é ficou muito famosa com o Joseph Campbell que é um um grande estudioso sobre os mitos da história da humanidade e virou uma grande referência né que nada mais é é o storytelling está tanto na moda agora mas que é a contação de história como sempre aconteceu e essa jornada do herói foi foi definida pelo Joseph Campbell no livro Herói de Mil Faces que ele fala do monomito que são todos esses mitos grande parte das histórias dos grandes mitos da humanidade tinha uma estrutura semelhante e que depois o pessoal do cinema popularizou também criando todos esses filmes baseados nessa jornada do herói de Joseph Campbell e depois o pessoal do marketing organizou tudo isso também para estruturar as propagandas sendo que o cinema e a propaganda sempre tiveram sempre foram parte da mesma coisa nunca funcionou uma coisa sem a outra você fica tímido hoje em dia fica vermelho quando alguém fala com você na rua por exemplo eu já vivi situações com você muito eu não sabia que você sofria tipo assim supermercado supermercado grande da Barra da Tijuca aqui em São Paulo a gente foi alguns mas não não tão grandes hipermercado mesmo gigante centenas dezenas de caixas e a gente chegar no caixa e a caixa fala ai meu Deus a minha filha vai ficar doida se eu contar pra ela que o Otávio tava aqui no cúmplice de um resgate o cúmplice de um resgate pega toda essa meninada de oito a treze doze anos né nessa fase eu já tava muito mais confortável qual foi a fase mais desconfortável fase mais desconfortável de ator das novelas eu acho que foi no começo assim foi em 2003 foram alguns choques assim né porque aí rolava novela popularidade em alta eu saia na rua e tal eu ficava meio perdido sem saber como me comportar não sabia quem era como é que eu ia viver representando essa esse efeito colateral sabe da minha profissão levando o cara da novela junto comigo levando o cara da é porque na verdade as pessoas eu acho que elas ficam isso é uma tese minha né as pessoas elas ficam curiosas não só pela pessoa mas porque você representa várias coisas por exemplo você é o contato humano que a pessoa tá tendo com a própria tecnologia da televisão e hoje também da internet então essa coisa de ah eu achei que você era mais alto achei que você era mais forte achei que você era menor achei que você era sabe tem essa coisa assim que a pessoa entra em contato aí tem outra coisa que a pessoa meio que entra numa certa competição com você porque sei lá os homens quando me viam no começo assim fazia personagem galã né fazia essas coisas de herói romântico ou de vilão de antagonista essas posições assim que tinha muito a ver com então tinha também essa coisa da competição você sabia que o cara ou então a mulher queria tirar foto e o cara ficava muito desconfortável uma coisa que eu aprendi muito também a lidar com isso por exemplo quando vem uma mulher tirar foto comigo junto com o marido eu sempre olho no olho do marido mostro toda você inclui ele inclui inclui ele eu não 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 engajo em diálogos que excluem o marido sabe eu faço questão disso exatamente porque eu já já vi esse desconforto funcionando de tantas formas diferentes que eu fui cunhando uma forma de lidar com ele e a melhor forma foi exatamente isso incluir o marido o tempo todo e ainda mais que eu fiz essa novela que era uma novela infantil isso também já me deu uma virada de chave interessante porque como ali era muita criança muita família eu fiquei com a postura mais mais de pai até que depois ainda mais agora que eu sou pai de verdade mas ali eu já era o padrasto e eu já estava falando com muitas crianças e crianças e senhoras muita audiência era assim ah eu assisto sempre com a minha neta sabe vovós e netinhas assistiam novelas juntas vovós e netinhos também vovós e netinhos também mas era vovó com netinha era o que tinha mais contato para tirar foto para interagir e tal e e aí é isso aí também me deu uma mudada de chave assim depois de trabalhar numa novela infantil nunca mais nunca mais me senti confortável para falar palavrão em rede social por exemplo não que eu falasse antes mas tanto que eu fui você sempre repressou com o negócio de palavrão não eu falo palavrão quando eu estou conversando com meus amigos como se fosse ponto e vírgula eu falo muito palavrão mas me reprime muito eu falo palavrão você tem o que desse Gonçalves que foi aflorando ao longo dos últimos anos é que vocês não conhecem também porque a ledinha fofinha aqui da jornalista não eu não vou falar palavrão na tv claro na live mas eu no dia a dia eu uso palavrão como caraca não sabia mesmo que eram mãe e filho que lindo valeu Vicky do nada jura Vicky e aí enfim aí rolam todas essas coisas e aí eu meio que percebi assim como se fosse um eu fiquei procurando muitos anos para saber sabe qual que era a minha vocação o que eu posso fazer para retribuir e aí quando eu vi que eu realmente podia fazer isso é uma coisa natural também por exemplo que eu fui vendo no jiu-jitsu eu comecei com uma faixa branca como todo mundo e aí chega um momento que você começa a ver vários erros de outras pessoas que tem menos experiência no jiu-jitsu e você vai naturalmente explicando cuidado não faz isso não você pode machucar faz assim faz assim o movimento é assim faz assim que vai funcionar melhor e aí você vai naturalmente quando você vê a dificuldade das outras pessoas você compartilha o que você sabe você sente você tem certeza do que você está falando você tem propriedade autoridade né então é natural você chegar e corrigir né você vê pessoas que querem aprender obviamente que eu não vou sair corrigindo pessoas que não me pediram eu não vou chegar com licença você está falando mas normalmente pessoas que me dão essa abertura que me outorgam esse direito que vão me dar essa mas você ainda fica com a mão fria assim quando você vai falar em público eu estou com a mão fria tá eu estou estou acelerado aqui é muito acelerado combate aqui quando você fala você realmente faz o modo combate quando você fala de uma coisa que você está muito afim exatamente no dia a dia não assim um assunto corriqueiro notícias novidades agora em defesa do meu método mas em defesa do seu método você bota toda a carga aqui eu estou ao vivo para milhares de pessoas defendendo o meu esforço de trabalho de anos meu investimento em grana que eu botei maior grana que eu juntei maior equipe enorme todo mundo gastou maior tempo para criar o método para depois fazer então e aí tem uma coisa engraçada que primeiro eu me dediquei muito a criar o método falei ah beleza agora grande parte do trabalho já foi feito que legal o método viva bem com a timidez fiquei prosa e aí depois eu falei beleza ninguém sabe que existe o método agora eu vou ter que ter um esforço muito maior de fazer a gente estava tendo essa discussão aqui nos bastidores antes de entrar na live que eu falei na internet se você não repetir milhares de vezes o negócio simplesmente não existe você tem que repetir várias vezes para as pessoas saberem que existe isso para você conseguir ativar a rede porque a internet é uma rede você tem que jogar em várias frentes e conectar com várias pessoas as pessoas tem que comentar e tem que compartilhar aliás compartilhem por favor aqui essa live para quem você acha que precisa de um empurrãozinho para vencer eu estou sentindo eu dei uma olhadinha aqui nos comentários e tem muita gente dizendo eu sou tímido eu vivo assim eu tenho uma moça que escreveu que ela entra no metrô e ela fica o tempo todo de cabeça abaixo ela só levanta a cabeça na hora de sair do metrô posso propor então um exercício para as pessoas já fazerem a partir de agora é terrível isso um exercício uma dinâmica muito interessante que eu faço para os meus alunos que é muito simples que é toda baseada na bom que você está conhecendo um monte de coisas do curso agora por mais que você já tenha visto eu falando um monte de vezes mas o minha mão está gelada e aí essa coisa de confiar que isso é muito interessante é confiar na estrutura da sociedade na experiência acumulada ao longo das gerações confiar nas regras da boa educação confiar na etiqueta então assim você chega num lugar talvez não no metrô mas sei lá no seu prédio na sua vizinhança também no metrô na empresa que você trabalha enfim buscar olhar no olho das pessoas e dar bom dia boa tarde boa noite com licença muito obrigado buscar falar tudo isso de uma forma clara olhando no olho das pessoas sabe porque você não está reinventando a rosa você está confiando numa coisa que você já foi introjetado pelos seus pais pelos seus avós em você desde que você era criancinha bebezinho criancinha adolescente adulto enfim então é uma coisa que que não tem novidade a pessoa não vai falar ah se ela falar ah você repete bom dia né você não tem que explicar pra ninguém todo mundo já sabe daquilo então é mais simples então é uma coisa que você vai fazendo só que imagina se você a cada dia você dá cumprimenta 10 pessoas 15 pessoas 20 pessoas no seu dia a dia indo e voltando do trabalho indo no supermercado voltando na padaria voltando enfim no restaurante então aí já são sei lá 20 interações bem sucedidas você vai fazer por dia e aí você soma uma semana um mês dois meses três meses que eu falo aqui viva bem ativa o seu lado sem vergonha em 90 dias 90 dias já deu pra você ver se o método está fazendo efeito na sua vida ou não você já conseguiu fazer porque eu uso como referência também o poder do hábito e hábitos atômicos são dois livros muito interessantes que eu já te dei você não leu o bom e aí você veio aqui pra me entregar e aí enfim aí já é você já criou esse hábito já introjetou aquilo já ficou automático pra você você já não não precisa mais fazer esforço com a área do cérebro da novidade você já vai estar fazendo assim automaticamente basicamente então aí imagina quantas interações você já não teve bem sucedidas ali de troca de olhares e de de cordialidade isso é muito bom pra você quebrar o gelo começar a ter as relações com as pessoas vão se se formando você vai desmistificando aquela pessoa você já vai vendo quem é aquela pessoa que te deu bom dia que te deu boa tarde na sua empresa e todo mundo de todas as classes sociais então você cumprimentar desde a moça da limpeza a tia do café como o pessoal aqui em São Paulo fala o porteiro do prédio seguranças e todo mundo que você puder óbvio que você também não vai ser o olhar no olho assim bom dia bom dia como se fosse uma coisa também é pra fazer isso buscando a cordialidade é pra fazer isso de uma maneira suave agradável mais agradável que você puder sabe o que eu tenho notado que as pessoas se surpreendem quando você dá boa tarde principalmente em Cidade Grande né é mas é um exercício importante é um exercício importante funciona bastante assim pra você e aos poucos eu falo muito também de acumular a hora de voo eu pego também como referência o Outlier que é o fora de série um livro do Malcolm Gladwell que é um best-seller famosíssimo no mundo todo também que ele pegou um estudo que analisou violinistas pra saber por que que alguns violinistas são excelentes alguns são muito bons e outros são mediano aí ele chegou à conclusão que além do ambiente que a pessoa viveu quem praticou 10 mil horas daquela arte específica em menos tempo conseguiu alcançar a excelência mais cedo aí eu misturo o Malcolm Gladwell com o Michael Jordan e o Michael Jordan falava não adianta você ser o cara que mais treina arremesso né que o Zico era a referência do Brasil ele ficava batendo falta né nos treinos todo mundo já foi embora todos os jogadores que treinavam já foram embora o Zico ficava batendo falta e o Michael Jordan ficava fazendo arremesso de todos os jeitos diferentes e o Michael Jordan falava assim não adianta você ficar fazendo milhares centenas de milhares de arremessos se você usar a técnica errada se não você vai ficar muito bom e arremessar errado então aí é que entra essa estrutura também de respeitar eu gosto muito desse exercício simples que é o da leitura em voz alta que eu falei aqui mais cedo e você ficar é fazendo praticando exercícios com a técnica correta e aí enfim no curso tem vários exercícios e todos os exercícios tem níveis assim progressivos né o iniciante intermediário avançado e eu vou colocando vários níveis de camadas de dificuldade a partir do ponto que a pessoa vai progredindo mas obviamente como é um curso online a pessoa que está assistindo é que tem que colocar em prática e que vai saber também normalmente são pessoas adultas e vão saber quantas horas ela vai poder investir para fazer os exercícios e se dedicar mas é igual a academia tem que ir todo tem que praticar praticar eu queria fazer uma pergunta para você eu estou vendo aqui uma pessoa dizer que como você é bonito e tal eu acho você realmente muito bonito e eu queria saber deve ser porque eu sou sua mãe faz sentido isso né toda mãe acha filho bonito eu acho meu filho bonito mas eu acho que ele é bonito mesmo poxa minha mamãe é muito bonita não sou já até fui melhorzinha mas ser bonito atrapalha ser feio faz a pessoa tímida sofrer mais como é que a beleza interfere ou interagem interfere na timidez eu vou responder com aquela pergunta que o jornalista odeia depende porque é muito relativo tem posições que podem te atrapalhar no sentido de pode te ajudar e pode te atrapalhar outros em situações é como ser famoso te ajuda e te atrapalha digamos um solteiro bonito que está numa festa então talvez os outros homens podem achar que ele é uma ameaça na competição pela atenção das mulheres ali da festa então podem querer te sabotar tem isso também e sei lá são muitas nuances que você tem que saber ao mesmo tempo também abre portas as pessoas tendem a receber bem eu acho que aí entra os alunos eles vão ter que saber lidar com as suas limitações particularidades cada pessoa cada pessoa tem um repertório ali de recursos alguns jogam contra em alguns momentos outros jogam a favor a coisa vai virando a vida social ela é muito complexa ela vai acontecendo de milhares de formas diferentes são vários milissegundos para o cérebro humano tomar uma decisão por exemplo estava vendo um psiquiatra explicando porque que algumas pessoas são afinadas e outras não são pessoas que conseguem passar o comando para as cordas vocais antes das outras então eles conseguem modular as cordas vocais e corrigir as imperfeições num tempo muito menor do que uma pessoa normal entendeu então são pessoas que tem essa predisposição fisiológica são essas terminações essas sinapses essas conexões nervosas entre certas partes do cérebro e as cordas vocais muito ajustadas ali aí é a coisa do dom são pessoas que são comunicadoras naturais e tem outras que tem que treinar bastante mas tem uma frase que eu gosto muito que é assim o trabalho duro vence o talento sempre que o talento não trabalha duro é verdade é bem verdadeira mesmo essa frase não pode também achar que você tem talento e vai conseguir tudo o talento pode ser uma maldição pode ser que você chega e relaxa não trabalha eu conheço gente assim talentosa que não sai do lugar porque não faz nada fica ali eu sou talentosa ou acertar no começo começa muito bem um projeto aí você emplaqueia acertei um golaço logo no começo do projeto aí você esse projeto eu vou focar nas outras coisas que é aquele ali e aí quando você vê o negócio não volta aqui aí voltar é um problema porque também tem essa coisa da credibilidade uma credibilidade você vai construindo dá um maior trabalhão para você construir sua credibilidade logo no tempo aí para quebrar aquilo é muito fácil né então é um emaranhado de coisas você acha que a pessoa deixa de ser tímida não é por isso que eu falo a pessoa não é tímida ela está tímida não você diz que ela aprende a viver com a timidez né então aí ela aprende a conviver de uma forma saudável com a timidez por exemplo tem um recurso que eu ensino também para os meus alunos que por exemplo você está fazendo um discurso você vê que já está você já está suado a camisa já já manchou você já está nervoso a mão está tremendo todo mundo já viu né já está lá o bode na sala o bode está na sala o elefante o elefante está na sala todo mundo já sabe que aquele elefante está na sala aí você pode muito bem chegar e falar eu falo para falar uma vez só não é para ficar repetindo e usando esse recurso esse recurso funcionou uma vez só no discurso então você chega e fala olha pessoal vocês me desculpem eu estou tão feliz de estar aqui com pessoas que eu respeito tanto fazendo esse discurso ou defendendo aqui esse ponto na apresentação é uma apresentação que eu me dediquei durante anos então eu estou até nervoso aqui então vocês me desculpem então naturalmente as pessoas vão falar internamente as pessoas vão pensar eu já passei por isso também nossa é horrível passar por isso e aí vai ter o tal do gatilho da reciprocidade você busca a cumplicidade as pessoas tendem a se colocar no seu lugar e ser mais generosos com você e ao mesmo tempo você dá uma desabafada e você vê que as pessoas foram legais com você você tira aquele monstro dali que é muito melhor do que você ficar tentando parecer que você não está nervoso aí você pode parecer arrogante prepotente pode parecer sei lá um monte de coisa entendeu então você está realmente sendo sincero usando uma cartada ali e tirando um problema da vida da pessoa e depois você continua o disco não é para ficar toda hora aí eu estou nervoso não já falou uma vez já está falado vida que segue avante né então tem vários o curso você falou que estava lançando a terceira turma né quarta turma quarta turma você vai lançar quantas? o projeto na verdade é indefinido eu não sei mas eu vou ficar lançando sempre porque tem que dar todo o suporte para as pessoas tem todo mas o objetivo é ele sempre ir crescendo então quanto mais coisa a gente vai agregando ao curso o legal do curso online é que ele é um organismo vivo sabe por exemplo do nada eu cheguei e falei você podia gravar uma aula para os meus alunos falando com a sua experiência de entrevistadora de jornalista aí você claro aí pô a partir desse momento você vai gravar uma aula já tem uma nova camada de conhecimento ali então o curso ele é vivo o tempo todo eu estou criando novas coisas para agregar daqui a pouco tem o Viva Bem Catimaneiros e o dia que eu for gravar essa aula você vai estar junto? sim provavelmente ah que bom não porque é melhor você provocar né eu não sei lógico a gente vai gravar em breve até essa semana ou semana que vem semana que vem tá bom e aí tá bom tá bom a Zoe fala assim a Zoe fala isso e aí enfim o curso eu acho a Zoe tímida eu comecei falando na Zoe e agora me voltou de novo isso quando ela chega no ambiente ela fica sem graça depois ela se coloca toda criança com criança é diferente a minha especialidade é mais com adultos pensando bem eu chorava horrores antes de entrar na casa de uma pessoa pois é como pai minha mãe conta que eu dava xiliques na foto chorava não queria entrar de jeito nenhum depois também não queria sair e isso tem a ver comigo na vida adulta porque eu também não gosto muito do fim eu gosto de ficar mais tempo você também sofre com antecedências e não quer ir embora depois quando comenta você vai no podcast e depois você fica nossa eu falei demais ai meu Deus eu sofro vão me cancelar até que eu parei de dar entrevista essa aula que eu vou fazer com você já é uma exceção porque eu já falei nos últimos 15 dias eu falei mais de 5 nãos e vou continuar falando nãos por esse ano eu não quero dar entrevista eu sofro muito dando entrevista mas é importante se é timidez ou não é timidez eu não sei mas eu sofro muito não não esse ano não esse ano é um ano muito delicado eu não quero eu não quero essa timidez ela é um processo eterno porque a vida vai mudando por exemplo essa coisa da Zoe que a gente estava falando agora ela fazia quando era criança hoje em dia ela nem faz tanto a vida da gente com criança é mais ilustrativa porque as mudanças são muito bruscas e muito rápidas uma frequência de tempo muito curta mas com a gente muda o tempo todo por exemplo há 3 anos 4 anos atrás eu não era pai agora eu sou pai minha vida mudou completamente aí eu também abri várias empresas agora eu sou um empresário eu estou conversando fazendo reunião com frigoríficos que desossam 2 mil bois por dia aí você fala caraca os donos da empresa da segunda geração da empresa que tem o frigorífico não sei o que eu estou lá oi eu sou o Duda eu tenho o açougue bom bife quando você vê você está apresentando coisas para a pessoa prospectando hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião com um empresário que é a segunda geração também da família e que e que eu vi a Sabrina comprou por acidente o produto comprou no mercado livre da vida e aí eu falei ah que legal ela ué mas achei que era outra coisa aí eu provei muito bom aí eu marquei no Instagram já querendo fazer contato com as pessoas da empresa eu vi que a empresa estava num tamanho ainda de início ali nas redes sociais então era um momento bom para eu começar a contato e aí comecei a conversar com o pessoal do marketing e logo o cara falou ah eu sou o João Gabriel eu sou o dono da empresa aí eu já marquei um café a gente tomou um café conversou por três horas no café não fui embora nunca adora conversar e a gente se deu bem pra caramba achou um monte de coisa em comum aí hoje foi a segunda reunião eu levei ele lá no escritório apresentei ele pro meu cunhado que trabalha comigo também e enfim então essa essa vida na vida a gente está o tempo todo prospectando novas possibilidades está abrindo novos caminhos está vendendo o seu peixe vendendo aí tem uma expressão que eu gosto muito também que é não adianta botar o ovo tem que cacarejar porque senão ninguém vai lá e pega o ovo botou o ovo e foi em vão o ovo estragou e ninguém comeu nada faz sentido então você tem que criar e e depois você tem que contar pras pessoas que aquele produto é bom que vale a pena ser investido né o investimento pra fazer parte da quarta turma do jovem com timidez é de 697 reais não 637 reais 637 reais pode ser parcelado em várias vezes e tem garantia de sete dias ou seja você compra aí você tem acesso ao material começa a assistir e fala cara eu gostaria muito mas esse não é o momento pra mim eu não posso me dedicar agora com o curso eu devolvo o seu investimento aí tem sete dias de garantia mas a ideia não é devolver né não tem sete dias de garantia a pessoa tem a segurança de poder comprar e ver se ela gostou ou não se ela gostou ou não e aí e ela pode assistir quantas vezes ela quiser durante um ano 360 quando ela compre é depois da compra e aí eu recomendo que a pessoa assista várias vezes as aulas e faça o exercício que é se não fizer o exercício vai entrar por um ouvido vai sair pelo outro até você introjetar criar os hábitos na sua vida pra realmente fazer a coisa sem sofrer automaticamente tem que praticar muito você tem que criar os hábitos né e principalmente como o doutor Augusto Cui fala depois que você já criou a janela killer que ele fala que é o trauma aquele trauma chama muita atenção na sua psique então você tem que criar várias janelinhas várias janelinhas light em volta daquilo você vai criando isso com várias pequenas conquistas desde o bom dia pro padeiro repetido a exaustão durante anos até a leitura até os exercícios todos de gravação de vídeo tem vários exercícios que eu vou propondo lá e aí você vai criando vários hábitos fortes que você foi criando em volta daqueles traumas daqui a pouco aquele trauma ele tá ali cercado por conquistas ele não vai fazer tanta diferença não, ele não vai te afetar porque aí você já tá mais sólido mais seguro mais firme você é capaz de fazer piada com você mesmo aí você o que o Clodovil te ensinou em relação a coisa de estar acima do peso não sei o que você sempre ah, o Clodovil o Clodovil era engraçado quando eu fui fazer o sem censura ele falou já logo no primeiro dia tu fala que tá acima do peso que tá gorda antes que alguém fale que aí desmoraliza a pessoa não tem mais cara pra falar ele tinha razão isso é uma coisa interessante quando você não é pra você ficar o dia inteiro falando dos seus defeitos entendeu? das coisas que você tá fora de forma ou tá fazendo errado ou já fez errado não é isso é tirar o elefante da sala que o Duda falou aqui tirar o bode tirar o elefante tirar o bicho que for a girafa você escolhe aí o seu bicho cada um tem o bicho e tira ele da sala todo mundo tem o seu bicho incomodando todo mundo tem o seu bicho todo mundo escolhe o seu bicho e tira o seu bicho da sala e hoje o humor e aprende a viver com a sua timidez porque já que você nasceu tímido você não precisa morrer tímido ou pelo menos você pode morrer tímido administrando a timidez essa que é a proposta se for pra morrer morra lutando como um bom guerreiro exato aquilo e aquilo passa a não ser um peso na sua vida um atravanco uma atrapalhação um inferno na dor vai virar mais um problema que você tem mas não vai ser uma coisa que vai te atemorizar você nunca mais vai ter que andar de cabeça baixa no metrô você vai poder andar normal às vezes de cabeça baixa às vezes você olha pro lado às vezes pra cima às vezes não olha pra lugar nenhum às vezes olha pra um livro e lê o livro é o fone eu uso muito o fone o fone me ajuda muito também agora que tá até o meu espaço nos lugares porque eu tô sempre ouvindo uma palestra uma entrevista um audiobook aí eu boto o fone e as pessoas sabem que eu tô ali ouvindo o fone eu tô ocupado com alguma coisa porque a gente tá o tempo todo trabalhando ouvindo áudio do WhatsApp o 2x o 2x é uma maravilha porque você consegue um áudio de 3 minutos você ouve 1 minuto e meio o áudio de 3 minutos no WhatsApp é um podcast agora em 1 minuto e meio você consegue ouvir tranquilo só que eu acho que você não deve fazer um podcast de 3 minutos tá isso é um conselho que eu te dou mas fala isso no grupo de trabalho é uma chatice um áudio de 1 minuto 30 segundos você resolve ele ouvindo no 2x só que no 2x você tem que ouvir muito claramente tem dificuldade de ouvir você bota o alto-falante do telefone no ouvido tem dificuldade de ouvir aí você coloca o fone você consegue ouvir com muito mais clareza você consegue com a clareza você consegue aumentar a velocidade e como é que a pessoa chega no Viva Bem com a Timidez no link que tá aqui na descrição então eu coloquei já tudo explicadinho você vai na página do curso lá você vai tirar todas as suas dúvidas e tem um monte de conteúdo sobre como compra sobre como utiliza sobre o que você pode ver gratuitamente o que você vai ver só comprando o curso porque todo curso tem isso gratuitamente e o conteúdo que você pagou por ele gratuitamente tem a playlist Viva Bem com a Timidez no meu canal e no meu Facebook e também tem o perfil arroba Viva Bem com a Timidez no Instagram onde ali e eu aconselho você a seguir em todos os lugares porque eu vou te cercar de conteúdo produtivo de dicas e de insights de hacks pra você ir tornando um hábito de ir se exercitando e vencendo a timidez nesses pequenos momentos da vida então é é pra é pra fazer disso uma imersão mesmo é pra você realmente ficar cercada desse conteúdo e com isso você ter menos chance de mudar de assunto de se distrair e não cumprir o programa de treinamento e não e com isso não não perder os benefícios de você e aprender a viver bem com a timidez ah é acertou ela sempre fala viva bem com a sua timidez não tem sua viva bem mas eu decorei com o pronome ah eu te amo ah eu também te amo ah lá imagina o filho que tem medo de falar eu te amo pra própria mãe né nossa a mãe que não fala eu te amo é então acontece muito ou então por exemplo outro exemplo que eu dou bastante lá é o discurso do parabéns pra você depois você terminou ali né todo mundo terminou de cantar parabéns pra você tem o discurso discurso você tem a oportunidade de falar o quanto aquela presença daquelas pessoas foi importante pra você as pessoas que você mais ama que estão ali com você e você perde isso você fica com vergonha não fala nada pra aquelas pessoas pode ser a última vez você vai encontrar várias pessoas ali então você você tem que aproveitar essas pequenas oportunidades da vida né eu faço esse exercício também do discurso do parabéns pra você também dentro do curso que é enfim você não pode perder esse curso senão você vai perder tem muita coisa não dá pra explicar uma hora e 15 já batendo seu recorde batendo seu recorde você não gosta de ficar mais uma hora é eu acho que uma hora é um tempo um tempo bom mas muito obrigado a todos por estarem nos assistindo mas a gente está agradecendo vocês a gente gostou muito de estar aqui eu convido vocês com o coração aqui pra vocês conhecerem mais sobre o método eu adorei estar aqui eu estava com saudade do Duda cheguei hoje aqui em São Paulo foi ótima essa live providencial que eu fiz uma hora e pouco com ele que é muito bom e fiquei com vocês também e li algumas coisas falei depois com mais calma mas eu vi que nossa nossa dupla foi muito abençoada aqui pelos elogios muita gratidão mesmo muito agradecimento a vocês pelo carinho pela atenção e pelos elogios pelos amores amo o sucesso muito obrigado pessoal até a próxima lembrando que a turma fica aberta só até sexta-feira às 5 horas e 59 minutos então você tem todo o tempo do mundo com 20% de desconto olha só 20% de desconto até sexta 5 horas e 59 minutos 18 horas já foi já dançou todo o tempo do mundo então você tem até a sexta mas vai encerrar às 6 horas e 59 minutos vai lá valeu pessoal um beijo valeu beijo é não é com o dedo já que é um computador é com o mouse é é é é é é